Neste sábado no quadro Na Sua Casa eu convido você a conhecer mais sobre uma história de um personagem muito conhecido aqui na cidade do Sr. Arcidino de Fraga que começa no Rio Grande do Sul com a sua família vinda primeiro para Mariópolis depois para Pato Branco onde constituiu toda a sua família de seis filhos com a sua esposa e uma história muito bacana, muito legal e eu convido você a assistir a gente neste sábado e acompanhar esta e outras histórias no Repórter Cidadão no quadro Na Sua Casa não são, não são, não são